No Rio Grande do Sul, a polícia desfez um esquema de entrega de drogas por telefone. O sistema de delivery funcionava em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. As imagens gravadas pela polícia mostram duas mulheres na rua, à espera da mercadoria que haviam pedido por telefone. A entrega é feita em um ponto combinado com um motoboy, parte de uma rede de entregadores coordenada por um casal. A partir de uma denúncia, o casal passou a ser monitorado. Segundo a polícia, nos últimos três meses, o movimento de entrega de drogas foi aumentando, o que coincide com a ampliação do período de isolamento social. A gente acredita que ocorreria em torno de 40 entregas diárias, ou até 50, contando com ligações e pedidos por WhatsApp, e nos finais de semana poderia chegar até as 70 entregas. A quantidade de droga vendida era lançada na contabilidade dos traficantes. Com eles, foram apreendidos um revólver, uma pistola, munição, maconha, mil porções de cocaína e cinco mil reais em dinheiro. Obrigado. Obrigado.